Tenho comigo hoje o chanceler peruano Rafael Rogariolo e um grande prazer poder fazer uma avaliação da nossa relação bilateral com o Peru, que é um aliado estratégico, é um país ponte entre o norte e o sul da América do Sul, como de certa maneira o Brasil também é. E hoje em dia os dois países muito comprometidos com essa integração sul-americana, a partir de uma agenda bilateral intensa que inclui projetos de infraestrutura como o corredor interoceânico, mais de um aliás que estamos empenhados em estabelecer, comércio muito dinâmico e o comércio esse ano já demonstrando 30% de crescimento em relação a 2010, que foi já significativo, 3 bilhões de dólares nos dois sentidos, investimentos importantes do Brasil no Peru e crescendo, parceria na área energética. E foi um prazer para mim ter participado da visita que a presidenta Dilma Rousseff fez por ocasião da posse do presidente Olhanta Humala, que assume o governo peruano com uma agenda muito semelhante àquilo que nós aqui no Brasil também defendemos, ou seja, o crescimento econômico com geração de emprego, justiça social, distribuição de renda. Ele fez um belo discurso perante a Assembleia Geral das Nações Unidas em que ele fala da democratização da democracia, uma fórmula que eu acho que encapsula essa ideia de que a democracia tem que funcionar para o mais amplo segmento da população possível, sobretudo, dando a segmentos que foram no passado marginalizados dos processos políticos, uma voz cada vez mais ativa na definição dos rumos do país. E eu tive a oportunidade de examinar várias áreas em que nós queremos dinamizar nossa relação, o interesse grande do Peru pelos programas sociais aqui do Brasil. Falamos também sobre o combate ao narcotráfico, queremos assumir plenamente nossa responsabilidade no estabelecimento de estratégias que tenham resultado efetivo e o Peru também muito comprometido com essa agenda. O ministro Celso Morim ainda visitar em breve o seu colega peruano em Lima. E tivemos ocasião também de recordar que os nossos presidentes se reuniram à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Peru é muito entusiasta da ideia de uma cooperação eleitoral no âmbito da Unasul. Agora, em assunção à margem da cúpula ibero-americana, a Unasul se reuniu e pôde aprovar em nível presidencial a criação de grupos de trabalho que examinarão como é que a gente pode estreitar essa cooperação, o Peru se oferecendo, inclusive, para sediar um instituto que examine questões eleitorais sul-americanas e nós aqui examinando esta e outras ideias. Eu também tive a oportunidade de convidar o ministro Rocagliolo para vir a Manaus no fim do mês de novembro por uma reunião ministerial da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e também a ocasião de reiterar o nosso interesse numa coordenação estreita, bilateralmente com o Peru, mas também com o país amazônico, com vistas a Rio mais 20 no ano que vem. São esses alguns dos pontos que eu queria transmitir. Lembrando que é um prazer muito grande receber um chanceler que é muito querido aqui na região e que em pouco tempo no cargo já fez muitos amigos e extremamente estimado pelo seu humanismo, pelo seu conhecimento da história e das tradições peruanas aqui da nossa região. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer ao canseiro patriota que temos tenido uma reunião muito produtiva e ele ha señalado já alguns dos acuerdos principais. Eu quisiera agregar que temos reiterado a invitação do presidente Humala, a presidenta Dilma, para que visite o Perú e podamos ter um novo encontro presidencial, que será já o terceiro, porque o primeiro país que o presidente Humala visitou depois de ser elegido foi Brasil. E depois temos este encontro em Nova Iorque, muito productivo. De maneira que esperamos ter um terceiro encontro no começo do próximo ano e ter o gosto de receber a presidenta de Brasil e no Perú. Adicionalmente a isso, temos ratificado uma série de acuerdos bilaterais em termos de luta contra o narcotráfico, de apoio brasileiro a os programas peruanos em termos de inclusão social, incluindo nosso novo Ministério de Inclusão e Desenvolvimento, nosso Ministério da Mujer, o Ministério do Trabalho. E como ele já disse, o Ministro brasileiro de Defensa vai visitar próximamente a Lima para falar também do tema de cooperação e defensa. E temos intensificado o desenvolvimento fronterizo e queremos convertir os acuerdos de frontera em acuerdos de desenvolvimento integral de as populações. Quer dizer, que os acuerdos de frontera sejam acuerdos em benefício da inclusão social das populações de frontera. E temos revisado a situação dos organismos regionales e, em particular, a nossa cooperação em Unasur. Ambos países temos a vocação e a decisão de apoiar o fortalecimento de Unasur. De maneira que foi uma visita muito grata e eu estou seguro de que o Conselho Patriota aceitará a convidência para que tenhamos a próxima reunião em Lima ou em Cusco. Com muito gosto. Ministro, o senhor fará-me falar com o corredor interoceânico, que é similar a esse que tiver agora problemas na polígona. No, Perú, em que detalhes está? Quanto está faltando para o corredor interoceânico? Está concluindo o corredor interoceânico? Bom, o corredor interoceânico como carretera está completado. Já está concluindo. Está completo, está totalmente completado. Já está concluindo. Está concluindo, está totalmente concluindo. Agora o que temos... Não tem um tramo que saia precisamente mais ao sul? Não, está... Vai ter outras variantes, mas o corredor está terminado. Agora tem que desenvolver o corredor, não é certo? Temos um projeto de indústria petroquímica e outras atividades em que esperamos que também o Brasil participe, não é? Mas o corredor está terminado. E também temos o corredor fluvial ao norte, não é? Que une por a Amazônia, de Manaus, de Iquitos, e aí se prolonga a costa pacífica por diversas rutas, por diversas combinações de rutas fluviales e viales. Chanceler, o governo do Brasil ontem emitiu uma nota solidarizando com o que aconteceu no Peru por causa dos terremotos. O senhor pediu alguma coisa concreta para o governo brasileiro? O governo brasileiro pode ajudar as vítimas dos terremotos no Peru? Nós estamos muito agradecidos do oferecimento e colaboração do governo brasileiro. Estamos ainda no processo de avaliação dos daños, um processo que poderia levar algumas solicitudes. Mas o que eu posso dizer é que este movimento sísmico foi de proporções menores a um anterior terremoto que houve nesta mesma zona. Estamos em Asunção, Paraguai, com o presidente Humala, na cumbre ibero-americana, e o presidente Humala, enterado deste movimento, se trasladou a Pisco, que é a zona onde tem lugar este temblor, e está recorrendo a zona, o dia de ayer também. E como resultado da avaliação, poderemos solicitar alguma ajuda concreta ou não ao governo do Brasil, mas estamos muito agradecidos por a solidariedade brasileira. Também quisiera reiterar nossa solidariedade com o presidente Lula. Supimos durante a cumbre, em Asunção dos malestares, e uma comunicação da cumbre com ele, e uma resposta dele que transmitia seu optimismo com respeito a sua saúde, o qual nos tranquilizou a todos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.